Bem, vocês sabem que aqui no canal nós gostamos de todo tipo de releiro, não só Drift, mas também Trackday e a Solverde é uma grande ajuda no canal quando toca a criar todo tipo de conteúdo. Por isso, com o código PJSR que está na descrição e o link que está na descrição e no comentário é fixado, tu próprio podes-te registrar na Solverde e podes ter até 500€ de bônus, ou seja, tudo o que depositares até 500 paus pode dobrar para tu já guardares à vontade aí na Solverde. Também com o teu primeiro depósito, se for até 20€, tudo o que for até 20€, se perderes a Solverde devolve-te o dinheiro e podes tentar a tua sorte outra vez, vá. Para relembrar, se tens menos de 18 anos, esquece, manda para o teu primo ou o teu irmão, o que quer que seja, que tem mais de 8 anos para ele poder jogar. Desde já, um grande obrigado ao Solverde por estar a apoiar este vídeo, tu também podes apoiar este vídeo, link na descrição, comentário é fixado, Solverde aí bombar, muito obrigado e agora sim vamos relar no Sturil, outra vez do GTR. Ui, algo de errado não está a sério, vamos para os três. Sejam muito, muito, mais um vídeo aqui no canal, deixe o teu like, comenta a partilha onde é que nós estamos. O Sturil, para terá que ver como vocês podem ver ali no GTR, pá, vou filmar tudo com a GoPro, estou a curtir estes vídeos mesmo fluidos filmados com a GoPro, está a ficar fixe, a qualidade da GoPro também é espetacular, vamos ter aqui mais um vídeo filmado na GoPro. Vamos apanhar aqui um carro e estou a passar, que é um Corvette que anda aí, que faz um basqueiro, meu Deus do céu, nem é bom. Vamos andar aí com algum pessoal, vamos dar umas voltinhas, vamos ter outro vídeo gravado aqui com um Special Guest, por isso fiquem por aí, daquilo que eu consigo ver, estão aí muito bons carros e eu vi ali um SBJ ali atrás, por isso vamos já dar uma voltinha, fiquem por aí com algumas filmagens, entretanto vou dar uma volta sozinho e depois andar aí com algum pessoal, fiquem por aí, vai ser um vídeo e fixe, sigam! Ora bem, cá vamos nós! Como eu gosto disto! Acabadinho de chegar, está ao pista! Tem de ajustar só aqui o banco um bocadinho melhor, para a minha condução! That's what I like baby! Que a puta de animal! Vamos ter aqui um vídeo fixe, que tira um bocadinho em pista, GT-R! O que é que nós estamos aqui à minha frente? Um Tesla! Vamos lá! Ninguém é bom! Ei, velho, eu adoro o Drift! Mas, do jeito é R&P, isto é qualquer coisa! Jesus! E é um barco! É um barco ao tanto! Jesus, que animal! DINHERO BOOM! Ei mano Jesus! Jesus! Vamos fazer agora uma voltinha mais tranquilinha. Vou cá refletir um bocadinho, já falo com vocês. Eu ia abrir esta passagem na reta, que se faz um bem chequeiro. Não é isso, não é isso. Era isto, só isto. Chegávamo, na boa. Põe o substituto para o GTR? Diga-me aí nos comentários. Nem é bom. Olhem-me só para isto. Nem é bom. Que qualidade. Saímos a ler um bocadinho dos Pitchman. Isto aqui está forte. SBJ, GT2RS, e este R8. Isto é uma versão, acho que é LEM, se não me engano. Nem é bom. Uma filmagenzita rápida dentro da nossa boca. E parece futuro isto. Parece que tudo acontece por acaso. Novo projeto. Mais novidades sobre isto. Fiquem atentos. E umas máquinas aqui fixe. Saudadinhas. Quem é que não tem se levados aí do coopererra? Quem, quem, quem? Olha, uma novidade nunca tinha visto. E-20N. Espetacular. Deve ser um belo canhão. Temos aqui um Paulo GTI. Ora bem, verdadeiro. Está ali o homem. O homem escondido. Olha o homem escondido ali. Repende assim. Cucu. Muito gostas de te esconder, tu. Muito gostas de te esconder, tu. Como é que estamos? Está tudo bem. Estou aqui a fazer umas coisas. Preparações. Reparações? Isto não precisa de reparações. Preparações. Preparações. Espera aí que eu tenho que ajudar. Vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Estrela, vou dar uma voltinha nisto hoje. Do lado do passageiro. Vamos lá ver. Ah, pois é. Acabou-me todo outra vez. Vou pegar um Ricardo agora. Olha! Tudo bem, está aqui. Fui com o PRR. Foi com o TPR. Ah, nasce com o TPR. Com o MP3, sim. Tudo bem, está aqui. Fui com o TPR. Foi com o TPR. Com o TPR, sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Acho que dá sem dúvida para sentir que é um carro pesado e há, mas a maneira como ele se posiciona e como ele sai, ele tem potência para isso sem dúvida. Tchau! O problema é isto! O que dizes? Mano, brutal! Estou todo a suar já! Brutal, brutal, brutal! Bem, curtiste? Foi top, foi top, foi top! Sim, mais uma concluída! Bem, paramos aqui para almoçar e olhem só o privilégio que nos deram de pôr o carro aqui no meio da pista para tirarmos aqui umas fotos. Muito obrigado à organização Estoril Experience Day! Sempre que posso estou cá presente, mas sem dúvida olhem para isto! Que sonho! O meu GTR aqui no meio da pista de Estoril, só para mim, para tirarmos aqui umas fotos. Surreal mesmo, não é só para isto! Lindo! Nem é bom! Este frame aqui é só espetacular! Bom dia, queria mandar-me andar outra vez! Ora bem, Vitó! Está a fostes! Quase, quase! Por que adeus Vitó, já andaste? Já andei, mas nunca é demais! Jesus! Santos, ele é querer fugir o traseiro! Agora se todo! Agora se todo! Os travois já estão a aqueixar-se! Ah, é verdade! De aquecimento! Imagina a posição de chegar aqui, mas não consegue travar e vai de frente! Eu não queria ser essa pessoa, digo-te já! Acho que o que é isso aqui é o風 de ir! Ah! Ah! Estou cansado de me! Ah! Ah, ah! 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 Este carro vai pôr muita gente surda aqui na reta, quer ver ela passar com o outro. Bem, parece que tem que passar aqui a fazer mais barulho. É, também. Vai passar-se aqui mesmo uma rentinha assim. E bem, e assim dou por terminado aqui a minha visita ao Estoril. Estoril Experience Day, muito obrigado mais uma vez. Cá está o GTR, portou-se bem, agora está na altura de dar um adeus ao GTR. Fiquem atentos para um próximo vídeo, eu vou explicar tudo num próximo vídeo. Para já, gostem bem a ver aqui o GTR como está. E é isso, muito obrigado. Deixa o teu like, vim para a partilha. Eu vou ficar por aqui, já sabes. Vou tentar fixar, está tudo aí na descrição também. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Dio! E aí 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 E aí